Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 17 A gente vai fazer agora uma coisa que a gente não faz tem algum tempinho É um squad builder Quer dizer, a gente aqui no canal sempre foi muito... Nosso carro-chefe fazer squad builder E agora toda vez que eu montar um time novo pro Dare to Yuri Antes disso eu vou fazer um videozinho aqui Aqueles de vocês que estiverem interessados em ver gameplay De como esse time aí desempenha nas divisões Não deixem de acompanhar a ESL do Dare to Yuri A gente está progredindo nas divisões Uma coisa que eu queria fazer é um pouquinho de um throwback Eu lembro que sempre que a gente começa o Dare to Yuri A gente vai formando times mais modestos, times mais humildes Mas acaba que como a gente tem um tempinho lá no webapp A gente consegue já montar alguns times um pouquinho mais caros O que eu queria fazer agora é mostrar pra vocês Que o FIFA 17, ou aliás, todos os Fifas quando você joga o Ultimate Team É muito legal você às vezes fazer um time mais baratinho E dessa vez eu resolvi fazer um time só de jogadores não raros de ouro E vocês vão ver no Dare to Yuri como é que esse time se sai aí Contra times, sei lá, com o Messi, Cristiano Ronaldo e o Caramba 4 Aí pro nosso primeiro a gente resolveu botar o Gomes Que é um híbrido como a maioria dos times que a gente faz A gente vai fazer mais um híbrido e mais um non-links wasted Quer dizer, nenhum dos links vai ser desperdiçado Pra quem acompanha foothead ou footpin ou sei lá Híbridos em geral sabem do que eu tô falando Nosso goleiro é o Gomes, a gente pagou 600 cões nele A gente aqui pra zaga vai ter uma zaga brasileira composta pelo Bamba Anderson Que em Fifas passados era muito bom Nesse atual eu achei mais fraquinho, principalmente a parte física dele E Leandro Castan, ex-jogador aí do Corinthians Na lateral direita eu resolvi botar um Skiller A gente vai botar o Weiser Weiser aí na direita com 81 de pace 81 de dribbling e com 4 estrelas de dribbling A gente gastou 650 cões nele Pela esquerda também um Skiller, mais um brasileiro A gente tem aí o Márcio Azevedo Grande Márcio Azevedo também com 81 de pace E 4 estrelas de dribbling Essas 4 estrelas de dribbling pelos dois lados Vão propor uma alternativa interessante De modo geral os times que a gente faz ou de prata Ou de ouro não raro Eles são mais pobres de Skiller Então eu resolvi fazer um híbrido que contivesse aí Dois laterais dribladores A gente vai agora pro meio E eu vou botar aqui Em vez de botar Active Position Eu vou botar Midfielder Porque eu não sei se os caras estão na posição certinha Vamos aqui pra Midfielder Pela esquerda A gente tem o Souza Que ele é jogador do Vasco e jogador do Grêmio Eu acho ele um bom rolante Eu ainda não testei ele nesse FIFA Mas no FIFA passado ele era bom A gente vai botar pela direita aqui O Stambouli É jogador do Tottenham É jogador do Paris Saint-Germain Eu gosto muito dele na vida real Eu queria que no FIFA ele tivesse Os Reis que eu acho que ele merece Eu não vi tantos jogos dele na minha vida Pra falar a verdade Mas todos os jogos que eu vi do Stambouli Eu gostei bastante Então sei lá Aqui pra posição de meia avançada A gente vai botar o Arangues Que no FIFA 16 era uma carta sensacional Não rara Eu vou testar ele nesse FIFA 17 Tô muito, muito, muito ansioso pra testar E ele tem link forte com o jogador lá em cima Que é talvez o craque do time Então eu tô bem animado pra usar Ele tem níveis que eu acho bem interessante Pra um jogador não raro 82 de passos Nessa de drible Face chute acima de 70 Sei lá Eu acho esse Arangues muito interessante Seria perfeito se ele tivesse 4 de drible Não tem Mas enfim Paciência A gente vai botar o Arangues aí Agora a gente vai pros caras aí da frente Pra começar Vamos botar Attackers Forward Mas eu acho que Forward não vai pegar É, Forward não vai pegar o outro A gente vai ter que fazer isso depois Mas enfim Nosso centroavante vai ser o Edu Vargas Aquele que jogou aqui no Brasil Aquele que jogou também na Universidade do Chile Na Laú Jogou, destruiu o Flamengo, né Na Libertadores Foi na Libertadores ou Copa Sul-Americana? Agora nem lembro Acho que foi na Libertadores Aí o Eduardo Vargas Que não deu certo no Napoli Mas enfim É um ótimo jogador pela seleção chilena É sempre uma excelente, excelente Jogar a opção pela direita Ou então até como centroavante Ele joga como ponta direita Ou como centroavante Nossa, eu tô muito confuso nesse vídeo Enfim Pela direita a gente tem o Rissa Que é... Eu não gosto que ele não tenha Quatro seus dribles Ele tem só três E ele é meio alto Então eu tenho uma leve impressão Que talvez ele seja um pouco duro Na hora de driblar Mas ele tem pace alto Chute alto E um drible razoável Então a gente vai testar ele pela direita Vai que a gente gosta Se bem que 6 feet tall não é tão alto Eu tenho essa altura Então tipo Não é tão alto assim Enfim Pela esquerda a gente vai ter o Lenz Aquele jogador holandês Que tava na Copa do Mundo Aí pela seleção holandesa É bom jogador Gosto dele Ele tem níveis bem interessantes 83 de pace 81 de drible 4 de suje de drible Chute e passe razoáveis Físico 70 Eu gosto dele E aí esse vai ser o time Que a gente vai usar Se vocês querem dar uma olhada Como esse time vai se desempenhar Não percam por esperar Ele tem 1, 2, 3, 4 skillers É um time bem balanceado É um híbrido No links Ele tem 5 diferentes nacionalidades E 5 diferentes ligas E bom É isso É um time criativo Um time legal Um time legal Pra você testar suas habilidades Contra times mais caros Óbvio Se ficar o do engrossar A gente tem aqui no banco Pra um eventual Segundo tempo Um Royce Um Dybala Um James Rodriguez Um Aubameyang Uma Thuidi Um Carvajal E um Mahrez Porque tipo Sei lá Eu Eu Acho que eu nunca vou usar Esses jogadores emprestados Se eu não enfiar numa coisa dessa Então Vou dar um propósito pra eles E é isso galera Toma a chance de ser amarrado Se vocês gostaram Desse estilo de vídeo A gente vai fazer ele sempre E fica aí a sugestão do time Valeu? Se você gostou do time Se você quer dar uma olhada pro canal Não deixe de dar o seu joinha E a gente se vê na próxima Valeu Peace